A gente vai conhecer uma garotinha de 10 anos de idade, apaixonada por livros. Só no ano passado, ela leu em torno de 80 livros. Você acredita? Olha só que coisa linda, né? E o incentivo vem dos pais, tá vendo? Por isso que a gente sempre cobra de você, pai. De você, mamãe. E também da irmã mais velha. O fato é que todos na família reconhecem que conhecimento não ocupa espaço. Quer ver? Vamos lá. Na casa da Evelyn, uma menina de 10 anos de idade, livro é o que não falta. São várias coleções, temas e gêneros que fazem a pequena viajar sem sair do lugar. Só no ano passado, ela leu em torno de 80 livros. A avareza perde tudo quando quer tudo ganhar. Para provar o que digo, me bastam exemplos de uma galinha. Que, segundo se conta, todos os dias botavam um ovo de ouro. Assim queriam os deuses. Seu dono acreditou que havia um tesouro dentro dela. Ele a matou, a estripou e viu que por dentro dela era igual a todas as galinhas. Foi dessa maneira que ele perdeu o seu tesouro. Boa lição para os avarentos. Quando vemos que, porque querem enriquecer da noite para o dia, terminam sem nada. Evelyn, me fala um pouquinho desse gosto pela leitura. Como é que começou isso? Quando eu era bem pequenininha, quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, a minha irmã mais velha, a Letícia, aquela lá, ela me emprestava bastante de bisela e aí eu liava na voz alta para ver se estava certo. E aí eu ia lendo e aí conforme o tempo eu fui conseguindo ler melhor. E aí eu, então eu comecei a ler bastante, muito, porque esse gosto apareceu desde pequenininha. E você acha que a leitura faz bem para você? Faz, porque tipo, você, seu vocabulário fica melhor, tipo, você fala melhor, escreve melhor também. Você tem a oportunidade, ai desculpa, você tem a oportunidade de viajar para outro mundo, só que sem sair da sua casa, só lendo mesmo. A mãe e a irmã mais velha são grandes incentivadoras dessa prática que ajuda na formação educacional. E teus pais liam bastante para você? Aham, liam muito. E você gostava de todos os livros ou tinha uma preferência? É, eu lia todos os livros, sim. Alguns livros que eu lembro, a minha mãe trazia de uma mulher que ajudava a Bárbara e minha irmã mais nova em alguns exercícios. E aí ela trazia e eu lia. Aí ela trazia uns cinco, seis livros e aí eu lia. A Evelyn, desde pequena, ela sempre gostou, assim, de ver histórias, né? Mesmo antes dela começar a ler, nós liamos para ela, ela se interessava. E aí quando ela começou a ler, ela mesma buscava os títulos que ela tinha mais interesse. Ela, quando a gente ia em alguma livraria, ela escolhia os livros que ela gostaria de ler. E assim, continuou. Letícia, você também sempre gostou de ler? Sim, desde pequena, desde quatro anos, quando eu comecei a ler. Eu lia gibi, eu lia aquelas historinhas da Luzinha, às vezes, também. Na internet tem bastante gibi que eu lia. Aí começou, assim, a minha paixão pela leitura. Tua vó também incentivava? Sim. A gente ia no supermercado, ela falava, ah, Letícia, você quer levar uma comida, um salgadinho? Falava, ah, vó, eu quero levar esses gibis. Aí eu levava, tinha uma coleção enorme quando eu era criança. Conhecimento não ocupa espaço. É por isso e também pela diversão que Evelyn e Letícia passam alguns minutos do dia e às vezes até horas praticando a leitura. E, pelo jeito, ninguém aqui quer abandonar essa atividade que rende momentos de descontração e aprendizado. Nós estamos aqui com três livros da autora Ruth Rocha que são muito especiais para a Evelyn. Evelyn, explica para a gente por que esses livros são especiais para você. Esses livros são muito especiais para mim porque eles vêm, um veio assinado e eu amo ler Ruth Rocha. E, então... Você ganhou da autora esses livros. É. Ela mandou três livros para você e ainda assinou em um deles, né? Aham. Colocou aqui uma dedicatória para a Evelyn com carinho, Ruth Rocha. Que legal, né? E, Evelyn, me fala uma coisa. Você tem também aí, você está com um plano super legal para incentivar as pessoas a lerem, as outras crianças também a lerem. Que plano que é esse que você tem? Eu quero fazer um canal, tipo, falando sobre livros. Pela internet. É, tipo, falando um pouco sobre cada livro, falando um pouco sobre cada livro, incentivando um pouco a leitura. Você acha que a leitura vai fazer a diferença na vida de outras crianças? Vai, bastante. Tipo, interpretação seria muito bom. Também aumento de palavras no vocabulário. Bastante. Muito bem. Vai ajudar bastante no português. Com certeza. E estudar não ocupa espaço mesmo, né? Não. Quanto mais a gente aprende, melhor. Melhor. Sempre tem aquela coisinha que você pode melhorar, né? E nos livros, você encontra.